Oi! Boa, Anás! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e o vídeo de hoje é mais um vídeo de... Comprinhas! Comprinhas de dezembro, finalmente chegamos no último mês de 2020 e adianto vocês que foi a compra mais cara que nós fizemos durante o ano inteiro, inclusive logo no comecinho da pandemia. Então, se vocês querem conferir tudo o que eu comprei e comparar os preços, como é que está aí na região de vocês, comentem aqui embaixo, tá bom? Vem ver o vídeo! Então, como eu já falei, essa foi a comprinha mais cara, mas enfim, eu vou começar mostrando para vocês aqui o lado de mistura. Quem está chegando agora não sabe, mas eu faço a compra de mistura mais ou menos para a primeira semana, primeira quinzena e depois eu vou comprando conforme acaba, ainda mais porque eu não tenho um congelador muito grande. Então, começando aqui a parte de mistura com ovos, essa caixinha aqui de ovos com 20 unidades estava R$ 11,99. Comprei aqui coxinha da asa, coxa da asa temperada, no valor de R$ 16,49. Comprei patinho moído, no valor de R$ 17,89. Sobrecoxa, no valor de R$ 12,99. E filé de tilápia, um quilo por R$ 1,99. Então, essas são as comprinhas de mistura, proteína, como é que você chama aí na sua cidade, na sua região? Comenta aqui embaixo. Então tá, já guardei aqui a parte de misturas, dando continuidade ao vídeo, começando aqui pela parte de, que eu mais gosto, produtos de limpeza, água sanitária. Essa água sanitária aqui da marca Agilfácil, no valor de R$ 3,99. Álcool. Álcool é um produto que eu gosto bastante, ainda mais pra colocar na roupa, ele agiliza na secagem da roupa. R$ 7,99. Comprei também álcool gel, que eu tô gostando bastante de fazer a limpeza da casa com álcool gel. R$ 8,99. Comprei esse multiuso aqui, e veja, no valor de R$ 3,99. Esse pinho tropa aqui, acho que eu nunca usei, mas eu tô usando bastante coisa de pinho, com cheiro de lavanda. Eu tô gostando bastante. No valor de R$ 4,99 também. Desculpa, o valor do desinfetante foi R$ 3,99. Comprei também esse homo puro cuidado com toque de aveia, homo líquido. Eu fiz o teste pra The Insiders, e no, era no, na versão em pó, e eu me apaixonei pelo cheiro. Já estou no meu segundo homo líquido dessa marca, dessa linha, né, que é a toque de aveia. No valor de R$ 12,99. Comprei também esse Ariel com toque de Downy, que é o meu favorito. Vocês sempre veem ele por aqui. No valor de R$ 18,99. Esse amaciante aqui, pra roupas delicadas da IP. Confesso que não é dos meus favoritos, mas era o que tinha, assim, mais ou menos, em conta, R$ 7,99. Comprei também esse refil aqui, ó, de amaciante da Downy, por R$ 7,99 também. Comprei quatro detergentes líquido. Eu gosto desse daqui, neutro, da marca Limpol. Da Limpol, né, que na verdade, a marca aqui é Bombril, por R$ 1,79. Também tá um absurdo de caro. Comprei também esse higienizador aqui de álcool, da Sif. Já usei um desse. Eu adoro, é muito prático pra limpar as superfícies rápidas. O valor dele foi R$ 7,99. E comprei também essa esponja aqui, ó, azul. Eu não sei se vocês viram, mas eu comprei minha tão sonhada Air Fryer. E pedem pra que usem essa esponja aqui, que é melhor pra lavar os produtos antiaderente. E o valor dela foi R$ 4,99. E aqui tá a parte de produto de limpeza. Como o marido falou, a gente voltou a gastar bem em produto de limpeza, né? E agora vamos pra parte de higiene e limpeza. Gente, desculpa, eu tô fazendo num formato diferente o vídeo. Mas é pra tentar já ir fazendo, já ir guardando, porque normalmente eu morro de preguiça, tá? Então aqui, ó, começando com papel higiênico, 12 unidades, da marca própria do mercado. Foi R$ 13,99. Esse creme hidratante aqui pra Bela foi R$ 24,99. É, kit tênis pé, acho que aqui vem um, dois, vem três talcos por R$ 16,99. Esse kitzinho aqui de algodão, vou passar meu tônico, tirar a smart das unhas, é por R$ 2,19. Esse carefree, apesar dos médicos não recomendarem, eu não fico sem de jeito nenhum, é R$ 19,99. Esse cortador de unha aqui, gente, a Isabela não está sozinha, tá? Ela tá tomando banho com o pai dela. Esse cortador de unha por R$ 6,99. Não sei se vocês conhecem a história, mas o Daniel tinha outro desse, e a Isabela rasgou a minha televisão. No final do vídeo eu mostro como é que ficou a minha televisão. Ela rasgou com um desse daqui, tá? É, absorvente. Já compro esse daqui grandão, que já dura uns dois, três meses. No valor de R$ 3,99. Sim, eu gosto de cobertura seca com abas. Essa loção hidratante aqui, da Johnson, por R$ 13,99. Essa toalha umedecida também, da Johnson, pra bebê, pra Bela, por R$ 13,99 também. E esse shampoo Clear Man, o Daniel gosta bastante, por R$ 15,99. Aqui, ó, a parte de higiene pessoal. Agora, a parte de geladeira aqui. Essa margarina Qualy. Sinto falta pra fazer bolo, pra untar as coisas. Daniel também gosta de comer um pãozinho com margarina. Minha mãe também tá vindo aí, ela gosta de comer um pãozinho com margarina. R$ 6,39, gente. É sério, é se eu lembro. No começo do ano eu pagava R$ 4,99. Então, R$ 6,39. Esse Petit Suisse aqui, né, da Noninho, tava num preço legal, tava num preço bacana. Tava R$ 3,99. Vem em 8 unidades, a Bela gosta. E eu gosto de comprar pra ela, assim, ó, sabor surtido. Morango, banana e maçã verde. Porque ela não enjoa só de um sabor, tá? Então, ela come bem. É, comprei leite fermentado Yakult normal. E leite fermentado. É 40 light. Pra mim poderia ser só o light mesmo. Mas como eu não acho só do light, eu comprei esse. É, o leite fermentado comum, R$ 8,99. E esse daqui, o 40 mais, R$ 7,99. Vindo agora pra parte de hortifruti. Eu também tenho o costume de comprar hortifruti de acordo com o que vai acabando. Então, não é sempre que eu compro essas coisas em casa. É, mamão. Comprei dois mamões papaya. R$ 7,99 o quilo. Esses dois saíram por R$ 9,15. Limão. R$ 2,99 o quilo. Esses alguns aqui, eu não sei quantos exatamente. Saiu por R$ 2,08. Couve manteiga. Couve manteiga. Diz meu marido que quer fazer um detox. Enche o rabo de cerveja depois que quer fazer detox. Enfim. Couve manteiga. Uma unidade R$ 3,49. Banana. Bananinha prata. R$ 5,49 o quilo. Essas aqui, acho que são seis que eu comprei. Seis ou sete? Deu R$ 4,17. Alho. Alho que tá caro, né? Tá R$ 19,90. O quilo. Quatro cabeças. Deu R$ 3,68. E tomate. Tomate de carmen. R$ 6,99 o quilo. Esses cinco tomatinhos saíram por R$ 7,79. Dando início à parte de besteira. Esse papel toalha aqui. É da marca Snack. R$ 4,99. Comprei três gelatinas. Minha mãe tá vindo aí. Ela gosta de fazer gelatina pra Isabela. A Isabela gosta de comer gelatina. R$ 0,99. Na verdade, era R$ 1,19. Comprando três, saía R$ 0,99. Suquinho, capo. O capo não, desculpa. Esse é o vigor. Aqui, ó. Um de maracujá, outro de uva e outro de maçã. Gente, não compro em grande quantidade. Por quê? Porque a Isabela toma suquinho assim quando a gente sai. Se a gente sai. Ou tipo assim, no dia que ela bebeu pouca água. Perceba que o xixi tá mais amarelinho. Aí eu dou um suquinho pra dar uma fortalecida. Foi R$ 1,39 cada. Então, compramos também biscoito. Gente, desculpa. São quase 11 horas da noite. Eu já tô sentada. Esse biscoito aqui de Maisena, da marca Triunfo. Foi R$ 3,99. Esse biscoito aqui, ó. Cracker integral. Olha, o marido nem percebeu. Comprou integral, provavelmente, viu? R$ 3,99. Essa rosquinha de coco que tem feito sucesso mensalmente. Quinzenalmente aqui em casa. Cadê? R$ 5,99. Aumentou. E aumentou bem, viu? Então, dando continuidade. Biscoito recheado. Da marca Balduco. R$ 1,49. Bolinho Ana Maria. R$ 0,99. Comprei só dois. Tô fazendo bastante bolo caseiro em casa. O suquinho já apareceu. Chás. Marido gosta de chá de boldo. Eu gosto de chá de cedreira. Então, chá de boldo foi R$ 2,49. Chá de cedreira foi R$ 3,49. Biscoitinho, panko, já mostrei. Café. R$ 7,99. Tá aí alguma coisa que não aumenta o preço. Filtro de papel. Esse mês eu tô mais preguiçosa. Tô correndo bastante. Comprei filtro de café. Porque eu falo preguiçosa, gente. Porque minha cafeteira, teoricamente, não precisa. Mas... Foi R$ 3,49. Macarrão instantâneo Nissin. Né? Miojo. Tava R$ 1,89. Comprando acima de três. Saía por R$ 1,49. Eu comprei cinco. Macarrão Dona Benta. R$ 2,99. Queijinho ralado. Comprei em vigor. R$ 4,99. Molho de tomate. Da marca Quero. R$ 1,49. Feijão. Comprei só um quilo de feijão esse mês. Estamos comendo menos. R$ 7,99. Cara, R$ 7,99 o quilo do feijão. Já esteve pior? Já esteve pior? Já esteve melhor e agora tá médio, né? Cogumelo. Eu gosto de fazer um estrogonofe de vez em quando. Colocar uns cogumelozinho. Esse daqui foi... R$ 6,99. Azeitona sem caroço. Já tô pensando na maionese no final do ano. Olha lá, né? Do Natal. R$ 5,99. Temperinho. Chimichui. Aqui em casa a gente gosta bastante. Ainda mais na carne e no feijão. R$ 4,49. O azeite. O azeite tá caro, virado. R$ 2,99. Óleo. Eu compro óleo de canola ou óleo de milho. Eu evito óleo de soja. O óleo foi R$ 9,49. Mas assim, normalmente dura aqui em casa, tá? Dura uns dois meses. Creme de leite. No último vídeo eu mostrei que estamos optando por coisas zero lactose. O que eu puder comprar zero lactose, estou optando por zero lactose. É R$ 3,49. Arroz. O arroz também tá caro. R$ 21,99. Compramos também uma maionese Hellmann's por R$ 6,49. Coca-Cola sem açúcar. Eu gosto dessa Coca-Cola zero. Me ajuda na saciedade pós-almoço e às vezes pós-janta. O valor dela foi R$ 7,49. E leite. O leite nosso de cada dia que a Isabela precisa todos os dias. E que foi o único motivo pelo qual eu encarei mercado hoje. Porque eu tô podre de cansada. Leite da marca Paulista. R$ 3,99. Compramos a caixa com R$ 12,00 que dura até lá meados do dia 20 de novembro. E essas são as nossas comprinhas do mês. Algumas coisas que eu já aguardei e não deixei tudo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aquele like. Curtiu, se identificou, se inscreva no canal. Eu vejo mais vídeos semanalmente. Eu espero que não falte nada na mesa de vocês. Que esteja tudo bem. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima.